E também temos aqui a presença da psicóloga Ieda Benedetti, tudo bem Ieda? Bom dia! Bom dia, é bom dia, tudo bem? Bom dia pessoal de casa! Vamos conversar hoje sobre o universo masculino. O universo masculino. Homem, como que é o negócio? Vamos saber a diferença, o que era, o que é, a diferença de homem. Homem veio de Marte, mulher de Vênus, né? Aquela história toda. Nós vamos saber, vamos saber e vamos aprender a receita. Você gosta de cozinhar, né? Eu gosto de cozinhar. Gosto, Zé. Maravilha, homem também gosta. E ó, negócio é o seguinte, se você tiver qualquer dúvida da nossa receita, aqui com o nosso amigo Beto Narigudo. Se você tiver qualquer dúvida sobre a nossa receita, você liga pra gente. Ou também sobre o universo masculino, quiser dar a sua participação aí no nosso dia. Liga pra gente no 2101 8521018, que é aqui em Presidente Prudente, tá? E aí você conversa, a gente vai trocar uma ideia, a gente vai conversando, porque esse sábado tá gostoso. A senhora já tá de biquíni aí, tomando um solzinho pra ficar naquela cor bonitona, né? O seu marido tá lá na churrasqueira, quer dar essa receita pra fazer na churrasqueira. Roda a receita aí pra gente começar. A receita da linguiça toscana recheada. Vamos ver aí. Linguiça recheada, 5 linguiças toscanas, 3 colheres de sopa de requeijão firme, 2 limões, 1 tomate, cebola roxa, cebolinha, 4 colheres de azeite, coentro, pimenta vermelha, 1 pepino japonês, manjericão, 1 talo de salsão e solamento, meus queridos. Vamos começar então com o seguinte, eu vou esquentar aqui a panela, nós vamos colocar uma linguiça toscana pra grelhar, então ela tem que ser grelhada antes, você pode fazê-la na churrasqueira. E eu vou misturar em um potinho o requeijão com o suco do limão, pra ele ficar um pouco mais firme. Ieda, muito bom dia, né? Bom dia de novo. Bom dia de novo. Como é que... qual a diferença do universo masculino antes, algum tempo atrás, vamos dizer assim, o mundo feminino a gente sabe que mudou bastante, né? Se você colocar a mulher do início do século pra mulher de hoje, as roupas, os costumes, e o homem, o que que mudou? O homem mudou tanto quanto a mulher, tá? Tanto quanto? Será que não foi menos? Não, não foi menos. Porque a mudança feminina, ela é muito aparente, mas o mundo mudou. O mundo demandou da mulher novas posições. E o homem, ele não ficou, vamos dizer assim, alijado desse processo. Ao mesmo tempo que a mulher foi mudando, o homem precisou mudar igualmente. Porque no primeiro momento, era assim, a gente tinha estereótipos. Estereótipos, porque o que conta era aquilo que parece ser, não o que verdadeiramente é. Então nós tínhamos mulheres com papéis femininos bem definidos. Dona de casa, queimando a barriga na panela, queimando a barriga no fogão. E esfriando no tanque. E esfriando no tanque. Esqueciando no fogão, esfriando no tanque. E homens com papéis definidos, que eles deveriam trabalhar, prover. E expressões de afetividade bem definidas. Homem carrancudo. E mulher chorando, tendo desmaios. Sofrendo por amor. Sofrendo por amor e cabendo ao homem as patifarias e as cafajestagens. E também prover e o papel do educador. Ele era a lei. Mas isto era um modelo, apenas um modelo pré-estabelecido. Porque distante desse modelo, fora desse modelo, ficou uma enorme quantidade de pessoas. Ficou uma grande parcela da população alijada disso. E a gente só tinha notícias das pessoas que estavam dentro desse universo. Então a gente tinha homens masculinos e mulheres femininas. Dentro desse universo e existindo ali. Na nossa sociedade, uma sociedade inclusiva, que precisou incluir todas as pessoas. Porque todas as pessoas estavam a serviço do consumo. Eu quero deixar bem claro que o que fez com que as pessoas entrassem na sociedade inclusiva. É a sociedade de consumo. Então todo mundo precisava consumir. O tal do faz-me-rir, o tal do dinheiro faz-me-lagre. Foi ele que mudou então a nossa sociedade? Foi ele que mudou a face da sociedade de consumo. A sociedade organizada em torno do capital mudou o comportamento. Porque a mulher foi trabalhar, o homem foi trabalhar. Sabe por quê? Porque precisava todo mundo consumir. Para produzir. Muito mais coisa. E para consumir muito mais coisa. Antigamente o filho aceitava um quixute. Hoje tem que ser um tênis de marca. Um amortecedor top. E assim vamos. E um filho que é exigente, que quer consumir, que tem que ter o melhor celular e tem que levar a namorada para dormir em casa. Se quiser, se quiserem os pais serem amados. Se não quiserem, diga não para ele. Enfim, a sociedade mudou por imposição do capital. Por quê? Em torno dessa sociedade, que tinha papéis bem definidos, de homens masculinos e mulheres femininas, né? E tínhamos um outro universo paralelo de grande exclusão. Que eram os homens femininos e as mulheres masculinas nas diversas nuances. Homem que eram... Homens que ocupam papéis femininos, não necessariamente homossexuais. Homens que fazem papéis que eram antes... Homem que é o dono de casa. Homem que curta, homem que lava, homem que é sensível, homem que ama. E mulher... Homem que gosta de um romance. Homem que... Isso. E mulher... E mulher que é mais bruta. Que bruta, que laça, que pega. Que vai atrás. Que vai à luta, né? E nas suas diversas expressões. Como a sociedade veio evoluindo, né? Ela começou a contemplar, a dar espaço pra homens... Pra homens. Nos seus papéis mais femininos e mulheres nos seus papéis masculinos. Porque entre o preto e o branco existem uma centena de nuances de cinza. Sim. Então existem homens, né? Com diversas expressões de comportamento e de sexualidade. Você precisa falar alguma coisa? Só pra gente mostrar um pouco da receita aqui, Ieda. Olha, eu coloquei no requeijão um pouquinho de suco do limão. Olha aqui. E ele ficou bem mais firme. Isso vai ajudar a gente na hora que a gente for rechear a nossa linguiça toscana. Eu coloquei a linguiça toscana pra grelhar aqui. E aí nós vamos fazer um vinagrete. Vinagrete é simples, tá gente? Eu vou colocar a cebola roxa, que eu já piquei. Também o nosso tomatinho picadinho. Um pouquinho de pimenta. E o pepino. Tudo ali dentro. Vou misturar com um pouquinho de suco de limão. E o azeite. E tá pronto. No próximo bloco nós vamos conversar um pouquinho mais, Ieda, sobre o universo masculino. Vou querer saber o que que os homens precisam fazer aí. O que que um homem precisa fazer pra evoluir também junto com esse nosso planeta. Pra ser um homem mais feliz. E nós vamos pro break. E no próximo bloco nós estamos de volta. E você pode ligar pra gente no 21018521. Não sai daí, galera. Ao vivo, Band Gourmet. Direto dos estúdios aqui em Presidente Prudente. Vai pro intervalo aí. Vinhetinha na tela. Vamos lá. De volta com o Band Gourmet, galera. Olha só a nossa línguista toscana que já está grelhada aí. Você já pode colocar um somzinho aí, seu Odair. Porque hoje é sábado, meu querido. Hoje é sábado de redia, de ir pra balada. Hoje é dia de ferver tudo. Ó, temos o nosso requeijão com um pouquinho de suco de limão pra ele ficar mais firme. Eu peguei aqui um pouquinho de pepino, tomate e cebola roxa. Gabriel, por que você está utilizando a cebola roxa? Porque a cebola roxa é muito mais bonita. E hoje é sábado, você tem que deixar a sua comida bem bonitona. Nós vamos temperar isso aqui com um pouquinho de suco de limão e um pouquinho de azeite. E aí nós vamos abrir, fazer uma incisãozinha na nossa línguista toscana. Pra depois recheá-la. Eu vou temperar com mais um pouquinho aqui de cebolinha picadinha. E aí nós vamos colocar tudo aqui. E, Eda, pra gente continuar aquela nossa conversa sobre o universo masculino. Hoje cada vez mais, pelo menos o que eu vejo, ó. Na minha época, e sempre gente assim... O pessoal mais antigo, eu já estou ficando mais antigo, né? Sempre você fala, ah, na minha época era assim... Na minha época ainda tinha um certo negócio de romance na hora, né, dos homens. O que os homens têm que fazer hoje pra se ligar nas mulheres? E as mulheres hoje estão cada vez mais, assim, dinâmicas, mudando, acelerando. O homem parece que tá meio paradão. O que o homem tem que fazer pra acompanhar isso aí? O que aconteceu é que, assim, pra uma mulher, né, e a luta, e ser empresária, e ser independente, ela era considerada ativa. Era uma qualidade, era independente, era moderna. Foi muito achincalhada e tal, mas era uma qualidade. O homem, quando ele se aproximava mais dos papéis femininos, ele foi muito achincalhado, né? Ele foi muito achincalhado. Ah, esse cara não é macho, onde já se viu, né? Ainda mais numa sociedade brasileira, onde... Sociedade, vamos dizer, não brasileira, uma sociedade latina, latino-americana, onde você tem muito essa história do macho, né? É, o machismo não só impera, como governa. Governo, ou você é... Meu filho, tem que ser assim, ou... Tem que ser assado, ou é assim ou não... E aí, o homem ficou, assim, muito retraído, muito intimidado em ser ele mesmo, né? E aí, eles foram perdendo o trem da história um pouco, nessa coisa de como é que eu faço pra me aproximar daquilo que é a minha essência. Então, o que você acha que o homem tem que ter? O homem tem que ser... Ele tem que ser ele. Tem que ser cada vez mais pra frente também, perder o medo das coisas. O homem tem que ser ele. Porque assim, ó, como é que você conquista um grande amor? Como é que você vai ser bem-sucedido? Como é que você vai ser feliz? É, porque antigamente, até esse negócio de ser bem-sucedido, antigamente você tinha que concorrer só com os homens. Hoje você concorre com os homens e ainda tem a concorrência das mulheres que são muito excelentes em tudo que elas fazem. Você pode ver que, pelo menos aqui, ó, quem me ajuda a fazer todas essas coisas aqui deliciosas vai ser minha mãe. Minha mãe toda caprichosinha. Se eu fosse fazer tudo isso aqui sozinho, ele estava sentado na lama. Porque olha, tudo organizado. Olha essa mesa aqui, gente. Tudo organizadinho. A mãe dele torna... Tudo organizadinho, tudo bonitinho. Como é que eu, homem lambão do meu jeito... Ó, em cinco minutos eu desarrumo tudo. Tudo. Deixo tudo bagunçado. E deixo tudo uma delícia. Gente, se a televisão tivesse cheiro, vocês iam ver o que é isso aqui. Pelo menos isso, né? Pelo menos a gente tem que compensar de algum jeito. Ó, gente, estou colocando um pouquinho do nosso requeijão aqui na parte de dentro. Esse requeijão que está com um pouquinho de limão para ele ficar bem ácido. Lembrando que tudo que você tem muita gordura, se você colocar algo ácido, ele quebra um pouco da gordura. Por isso que eu coloquei o limão. E agora eu vou entrar com esse vinagrete aqui, opa. Deixa eu tirar para cá. Um pouco do vinagrete na parte de cima. E aí você pode fazer o seguinte. Tanto você já pode comer essa linguiça toscana assim, quanto você pode simplesmente colocá-la mais um pouquinho no forno. Uns cinco, seis minutinhos. Ou na grelha da churrasqueira. Que ela vai ficar totalmente excelente. Temos aqui uma receita prontinha. Duas linguistas. Duas. E agora nós vamos para a receita da picanha. Roda aí a receita da picanha para a gente já começar, que a gente não pode perder tempo. Vai lá! Receita da picanha na tela. Picanha com azeitonas pretas. Uma peça de picanha. Fatias de bacon. Queijo parmesão novo leite. Um pacote de azeitonas pretas sem caroço. Um tomate. Uma cebola. Três dentes de alho. Azeite. E um pimentão vermelho. Uma colher de sopa de estrada de tomate. Uma colher de sopa de vinagre branco. Uma colher de sopa de vinho 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 branco. Obrigado.